Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Estou mostrando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, olha só a exuberância, que lindona, que belezura está esse lambari. Gente, olha a coloração dele é bem diferente. Aqui ele nem pega sol e nem sombra demais, é meia sombra. Pega um solzinho bem cedinho, mas no momento eu não estou pegando nada, porque por conta do inverno, não está dando muito sol não, gente. Então, fica com essa coloração aqui, bem bonita por sinal. Olha só, gente. E aqui dentro tem 11 horas, mas nem está florindo, pessoal. Está vendo? Porque não está pegando sol, né? Para florir tem que ter sol. E olha só, gente, a minha rafis, que eu pensava que não ia mais ter jeito. E teve sim, olha lá. Porque eu já contei aqui no canal, né? Meu gatinho subiu em cima dela, quebrou todas as galhas. Então, ficou só os paus, só os paus mesmo, sem nada. Aí, eu até pensei em descartar, mas eu fiquei com dó, gente. Então, eu deixei ela aí e olha só, brotou e olha o tanto. Muitos, 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 muitos galhinhos já e já tem mais saindo, gente. Então, nós não podemos descartar as plantinhas, gente. Doas plantinhas. Tem muita gente que joga plantinha fora. Ai, eu fico com dó, eu não gosto. Gente, olha só, todos os dias, essa transescante aqui, pessoal, dá flores. Pessoal, eu fico apaixonada com as flores que ela dá, gente. É muito lindinha, sabe? Muito linda, muito linda mesmo. Aqui, ela pega o sol e pega a sombra também. E olha só, pessoal. Olha só, essa... Esse tostão, gente. Foi um pouquinho assim, ó. Pequenininho assim, um pedacinho. Eu coloquei aqui, porque às vezes eu tô aguando, né? Aí quebra alguma parte, assim, né? A gente toca, quebra. Aí eu não jogo fora, não. Eu coloco dentro do substrato e olha só. Que linda. Gente, olha como tá linda também. A minha samambaia de metro, pessoal. Só que, olha isso aqui, ó. Gente, muita coxonila por causa do frio, pessoal. O frio tem dessas coisas, né? Mas a não ser, ela está maravilhosa. Está linda, gente. Olha que verde mais lindo. E olha só, gente. Aqui é o frio. Ó. Tá vendo o que tá acontecendo? O frio tá bem intenso pelas madrugadas aqui. Então, acontece disso, né? Tô sempre olhando aqui se tem alguma coxonila. O que é que eu tô precisando fazer. Tô sempre olhando. Olha o cingolho lindo. Lindão, gente. Olha só isso. Muito bonitinho. Eu plantei esse cingolho há um... Acho que tem nem um mês, gente. Tem nem um mês. E olha só. Aqui era o mudinho que minha irmã trouxe pra mim. Eu fiz dois vasos. Fiz um vaso pra ficar no chão, né? E fiz esse vaso pendente. E olha só como está lindo. Gente, eu amo todas as plantas, independente do gênero da planta. Eu acho as plantas lindas. Maravilhindas. Maravilhindas. E olha só, pessoal. Quero mostrar pra vocês algumas plantinhas que eu não mostro aqui com frequência. Olha só, gente. Essa aqui é uma era, né? Uma variedade da era. Então, ela é muito lindinha. Olha só. Ela é branca. Era branca. E, pessoal, ela está crescendo demais. Olha isso aqui. Olha só que lindeza. Que lindeza, gente. Eu comprei ela bem pequenininha. Acho que tem uns três meses, eu acho. E olha. Ela gosta bastante de rega, né? Todo dia eu rego ela. E olha só. Está nascendo muitos brotos. Está vindo com muita força. Olha. Que linda. Muito lindinha, gente. Sou apaixonada por ela. E aqui é uma plantinha, gente. Que você pode deixar aí a meia sombra. Pegando solzinho muito pouco, tá? Ela não gosta de sol, não. Mas um solzinho da manhã. Aquele solzinho, né? Ao amanhecer. É bom pra planta. E também, você pode deixar dentro de casa, gente. Ela vai bem no banheiro. Em qualquer ambiente que tenha bastante luz. Que as plantas que estão dentro de casa, elas gostam de luz também. Então, precisa ter luz pra que a planta venha se desenvolver, né? Também essa brilhantina. Olha só, gente. Brilhantina é um arraso, né, pessoal? É uma planta muito fácil de cultivar. Não precisa de muitas coisas, né? Pra que ela fique bastante bonita. Pra que ela cresça bastante, ó. Lindo. Eu sou apaixonada. Também coloquei pra pendurar. Gente, eu acho lindo a planta pendurada, né? Uma belecinha. E quero mostrar pra vocês, né? Esse Comigo Ninguém Pode. Está um arraso, pessoal. Que espetáculo. É porque que eu não tenho lugar suficiente pra colocar ele. Olha só que lindo, gente. Olha o tamanho dessa folha, pessoal. Olha essa folhagem. Gente, que linda. Olha essa. Que look exuberante, pessoal. E só nasce folhagem, ó. Nascendo aqui. Nascendo outra. Gente, é muito linda essa folhagem. E aqui, gente. Olha só embaixo, pessoal. Que linda. Aqui são mudas que nasceram no tronco. E aqui eu deixei, né? Porque eu gosto. Eu gosto dela assim, bem cheia no tronco, ó. Está vendo? É do tronco mesmo. Que elas nasceram. Olha aqui, ó. E aqui eu deixei, né? Está linda ela. Uma folhagem exuberante, pessoal. Eu sou apaixonada por Diffenbach. Essa daqui foi achada no lixo, gente. Vocês acreditam? Ó. E aqui, pessoal, ó. É uma folhagem de epícia. Estou aqui recuperando ela. Também, por conta do frio, ela estava bem feinha. Mas agora ela está ficando bonita novamente. Está vendo? Gente, lembrando que todas as fotos das plantinhas eu deixo aqui no final, tá? Eu sempre deixo. Gente, eu quero deixar para vocês uma meditação. Salmos. No livro de Salmos. Capítulo 1. O Salmo não tem capítulo, né? Só o verso, né? Salmos 1 e verso 1. Bem-aventurado o varão que não se detém, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém, gente? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Bem-aventurado aquele que anda segundo, gente, a palavra de Deus. É isso que a palavra aqui quer dizer, que nós devemos andar perante a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, gente, ela é verdadeira, né? Ela é cheia de profecias, ela é cheia de lições que nós possamos levar aí para a nossa vida. Se você quer ser uma pessoa edificada, leia a palavra de Deus. Não ande segundo as pessoas que fazem as coisas erradas. Não ande fazendo o que os escarnecedores fazem e você será bem-aventurado, gente. Amém, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo mostrando algumas plantinhas para vocês, que é difícil mostrar, né? Então, ó, se inscreva aí no canal, ativa o sininho da notificação. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Gente, eu vou deixar a fotinha aqui das plantas para vocês no final do vídeo, tá bom? Pessoal, compartilha os meus vídeos para que mais pessoas cheguem no canal, tá? Ajuda a pessoa aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto